Música Pessoal, tudo bem? Então seguindo aqui com mais um passo a passo para o Natal, decoração para Natal Então estamos aqui na correria danada, mas vai dar tudo certo, né? Então esse próximo passo a passo é um vaso, tipo uma bermudinha com botinha, certo? Aí fiz umas bolas, ó, de sacola E mais duas menores assim Aí temos os shorts Aqui duas tiras dessas para fazer um suspensório E cortei, ó, essas garrafas de refrigerante Ao meio, para fazer as botinhas, certo? E agora eu vou fazer só a nata Vou pê-la com as botinhas aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então vamos usar essa massa que a gente usa aqui mesmo no canal. Que é um adecimento para uma guia-areia. Eu vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo também. O link dela, certo? E no card. Vou começar a fazer aqui a posição das botas. E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto